Olá, a Comissão de Políticas Públicas e Assuntos Justitais tem atuado diretamente com a nossa comunidade. Para falar sobre esses sete meses iniciais do trabalho legislativo, aqui na Câmara de Vereadores de Santa Maria, eu converso com o presidente da comissão, vereador Adelar Vargas, o Bolinha. Tudo bem, vereador? Como vai o senhor? Tudo bem, bom dia. Foi um prazer estar com vocês aqui. Vereador, durante esses sete meses, diversos trabalhos, ouvindo a população que veio até a Casa Legislativa e, posteriormente, vocês estiveram em alguns locais. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse trabalho inicial. Bom, a Comissão de Serviços Públicos é um elo da comunidade com o Parlamento Legislativo. Nós, os vereadores, que estamos aqui nessa luta, são sete vereadores, eu, o vereador Ademar, o vereador Alexandre Vargas, o vereador Getúlio Vargas, o vereador Paulo Ricardo, a vereadora Anitta Costa Beber e a vereadora Pastora Lorena, fizemos esse trabalho, que é um trabalho que a gente envolve a comunidade de Santa Maria. Vários pedidos de socorro, vários pedidos de ajuda e nós temos a nossa obrigação. No primeiro semestre, nós fizemos uma audiência pública sobre a não privatização da Corsã, com várias entidades aqui nessa Casa Legislativa. Depois, nós recebemos moradores da Beira Trilho, onde nós fomos a campo com os vereadores, para ver realmente a situação dessas pessoas que vivem ao lado da margem da linha ferro. Esse é um trabalho que a gente está acompanhando, a gente está fiscalizando, já conversamos com o Ministério Público, já conversamos com a empresa Rumo. Enfim, nós estamos trabalhando nesse sentido para que se concretize, então, a não saída desses moradores. Mais de 4 mil famílias que hoje, na cidade de Santa Maria, não é realidade. Muitas pessoas estão... não tem onde um lugar para morar. Tem mais de 8 mil famílias que estão inscritas na prefeitura e não conseguem um terreno, uma casinha. Então, aonde as pessoas vão ir para onde? Então, a gente está trabalhando. Os vereadores têm um papel fundamental para ajudar a nós a trabalhar, no sentido de que conseguimos achar uma alternativa para que essas pessoas não sejam realocadas, sejam, fiquem nesse local, que é muito importante para a nossa cidade. Também nós tivemos uma reunião com os moradores do Moradas, aqui perto do Jardim Berleza, onde eles vieram até essa Comissão Legislativa, e nos pediram ajuda sobre a questão de uma empresa que deu um calote neles. Eles pagaram as casas e não foram... as casas não foram dadas para eles, nem o dinheiro. Então, nós estamos conversando com o Ministério Público, a Prefeitura, para realmente ver essa situação. Então, é um trabalho bastante forte da comissão. Nós tivemos com os moradores do Arco Verde, aqui na faixa de Camobi, onde eles lutam pela iluminação pública, que é muito importante devido aos assaltos que acontecem naquele local. E a comissão está fazendo intermediação com a RGE, com a Prefeitura e o Dair, para que esse trabalho, esse alocamento das luminárias seja feito e a comunidade seja beneficiada. Quando a gente fala sobre esses temas que tratam sobre os moradores da linha férrea, é um assunto muito importante que tem tido muita atenção da comissão. Todas essas reuniões que o senhor trouxe e que o senhor relatou aqui no nosso boletim. Quais são as próximas ações da comissão pensando nestes moradores? As próximas ações, nós vamos, já que é a Brasília, conversar lá com o pessoal do Ministério dos Transportes, nós vamos ir, porque agora está na fase final, vamos conversar com os deputados, ver como é que está realmente a situação, porque os moradores nos cobram todos os dias. Nós temos vários desafios para frente agora, no segundo semestre. A gente vai receber aqui o pessoal, aqui do quilômetro 3 também, o pessoal da Rumo, ali as famílias que moram perto do bairro Itararé estão sofrendo com a questão do barulho. Então nós estamos conversando com o Ministério Público para ver realmente a situação, de como vai ficar a situação, se tem que fazer uma acústica, se tem que trabalhar melhor, nesse sentido, porque os moradores nos cobrem a seguinte situação, que o barulho passa das 10 horas da noite. Então nós temos o sossego público, nós estamos conversando com a empresa Rumo, para ver a situação realmente, se tem como fazer uma acústica, ou eles desloquem a questão do teste de motores das máquinas para outro local. Então isso é muito importante. Outra questão também é a iluminação pública do interior, nosso desafio no próximo semestre agora, é tentar, faz cinco anos que não tem troca de luminários no interior. Então a gente está tentando ver com a Prefeitura, vamos conversar com o secretário, para ver esse projeto de lei, para que uma empresa assuma a responsabilidade de fazer as trocas no interior. Tem várias famílias que cinco anos pagam a FUNCIP e eles não estão sendo beneficiados com a iluminação pública. Então temos vários desafios para frente, a questão da segurança, a questão da guarda, agora nós estamos fazendo uma subcomissão, onde três vereadores vão fazer parte dessa subcomissão, é onde vamos ver a questão da regularização da guarda, que a guarda hoje não é regularizada totalmente. Então nós estamos aqui nessa casa para fazer isso aí, vamos fazer uma comissão com o delegado Getúlio, que será o presidente, e mais dois vereadores, para investigar forte essa questão também, na segurança pública, principalmente na guarda municipal, que é muito importante para a nossa cidade na questão da segurança. Vereador, a educação fiscal também foi um tema das reuniões. Quais foram as contribuições que os parlamentares utilizaram e como vocês vão trabalhar isso também? A educação fiscal é muito importante para as escolas, a educação fiscal vem para ajudar. E com certeza nós vereadores que trabalhamos aqui no Legislativo vamos fazer o mais importante, que é ajudar nessa questão que a cidade precisa, principalmente as escolas que hoje, quem participa com gincanas, escolares e coisas, ela é beneficiada. Então, com certeza o Poder Legislativo vai estar junto nessa nova fase, que é a questão da educação fiscal. O senhor já é parlamentar há um longo tempo, e está nessa atuação agora como presidente da comissão. O que o senhor tem visto, observado de mudanças, desde os outros anos até agora, ligado ao crescimento de políticas públicas no nosso município? O que está acontecendo e o que a gente está vendo? Nós tivemos que se reinventar. Com a pandemia, a Câmara de Vereadores não pôde ir até as comunidades. Agora que nós estamos seguindo esse caminho, nós temos muito desafio pela frente. A pandemia fez o mundo gerar 15 anos, mais ou menos, para a frente. E as pessoas vão ter que se adequar a essa nova realidade da pandemia, que não vai terminar aqui nem hoje. E nós, a Comissão de Serviços Públicos, vai fazer o seu papel, o seu trabalho, de cobrar, fiscalizar o Executivo, o Legislativo, todos os poderes. Enfim, a Comissão de Serviços Públicos está aqui para ajudar a comunidade santamarense, juntamente com os demais vereadores da nossa comissão. Perfeito, vereador. Muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho e dos demais parlamentares. Obrigado. Eu conversei com o presidente da Comissão de Políticas Públicas e Assuntos Distritais, o vereador Bolinha. Lembrando que a nossa comissão, aqui da Câmara de Vereadores, acontece todas as quintas-feiras, às 11 horas da manhã, no Plenário da Câmara de Vereadores. TV Câmara, a tela da cidadania. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti